Oi, tá gravando? Desculpa, cara. Tem que fazer vídeo da fome, né, gente? Peraí, vamos lá, então. Galera, hoje vamos fazer um review de uma coisa que chegou lá da China pra mim, uma caixinha, que é um efeito de relâmpago da Tamash. É um efeito de relâmpago. O bootleg não é o original, pela caixa a gente já pode ver, mas vamos ver se ele é legal mesmo assim. Bora lá, soltem os trovões! Bom, galera, vamos fazer este unboxing deste efeito de raio aqui, de relâmpago, certo? Porém, a gente já pode perceber que a caixa que ele vem é diferente da caixa original, é uma caixa bem, né, ó, bem simplinhazinha, até mostra algumas coisas, tem aqui umas instruções aqui. Ela deu uma amassada, tá, deu uma amassada no caminho, ela veio dentro de outra caixa, na realidade, com plástico bolha e tudo mais, não sobreviveu aos correios, né? Então, nem os correios, nem nosso, nem do exterior, nem nenhum, mas não sobreviveu, sabe lá onde é que o problema é que ela passou, né? Então, a caixinha, ela mostra aqui os outros efeitos que tem, né, o amarelo e o azul, mas nos desenhos aqui, né, e tudo escrito em Chinese. Este aqui realmente é diferente da caixa diferente da original, que está aí na tela agora. Pode ver que a caixa original, ela tem um plásticozinho, mostra o efeito bonitinho, está bem melhor este aqui, nem tanto. Mas vamos lá, então, aqui dentro, certo, ele vem bem condicionado até, ó, vamos lá. Ele veio aqui, ó, um raio principal dentro do plástico, veio o raio principal, então, aqui dentro deste plástico. Vamos botar esta caixa de lado. O que mais? Então, veio mais outros aqui soltinhos aqui, e este aqui dentro do saquinho. Bom, eu não tenho um original para fazer comparação, mas eu acho que isso parece ser bem legal, ó. Temos aqui, ó, o efeito aqui do trovão, este aqui é para, do hike, este aqui é para a mão, provavelmente este aqui pelo que eu olhei na internet. Este aqui é o que vai na mão. Este aqui é uma pontinha, tá? Vamos lá, essas pontinhas aqui, ó, tem umas pontinhas pequenas que elas são afiadíssimas, galera. Tomar cuidado com este negócio aqui. Deixar o plástico de lado. Opa, vem mais dois efeitos aqui para grudar na mão e em outros lugares também, ó, efeitinhos de raio. Certo? Vamos ver aqui. Esta aqui é uma base que ela é bem afiada. Algumas pontas, tomar cuidado. Eu já tinha visto alguns reviews de americanos que também falaram que isto aqui é bem afiado mesmo, né? Mas é a base dos raios. É um negócio assim meio... Uou, né? Meio louco, né, galera? Estranho, não? Mas enfim, vamos lá. Aqui dentro, então, vem a outra parte, que é uma base principal. Vamos botar este aqui de lado, aqui. Vem mais uma base aqui com os raios aqui interligados um com o outro. Porém, ele é bem firme, tá, galera? Ele é bem legal, não é nada feião, não. Está bem tranquilo. Vamos botar aqui, ó, que este aqui se encaixa neste aqui. Deixa eu ver se tem um lado específico. Tem um lado específico. Tá, então ele tem um lado, ele se encaixa. Não sei se vai ficar parecido na câmera aí, apesar dela ser bem aberta. Ó, tem mais este outro aqui que tem esta pontinha aqui para encaixar ele aqui em cima. Ó, a gente encaixa ele aqui e ele fica bem alto. Eu achei meio torto. Não sei se ele é assim mesmo. Mas enfim, tá. Ele fica bem alto. E ainda a gente pode pegar estes outros aqui e encaixar em alguns cantos. Se eu achar melhor aqui, ó. Dá para encaixar ele, para botar mais raios. Pera aí, deixa eu achar um lugar legal para encaixar ele aqui. Se aquele encaixa aqui também, nem sei, né? Eu acho que encaixa. Vamos ver se encaixa. Ó. Vamos ver aqui. Opa. Então, até consegui encaixar um aqui. Um pouco de dificuldade, é meio trabalhoso encaixar isso aqui. Não sei se ele gruda em outros lugares aqui. Né? Vamos ver aqui se ele encaixa. Não tenho certeza. Se ele encaixou não. Aqui não encaixou. Passou direto aqui. Ele não fecha muito bem. Mas, né? Ajeitando, sim. Força nova. Ficou aqui também. E o outro. Deixa eu ver se o outro eu boto aqui em outro lugar. Aqui no outro lado aqui. Né? Se você tiver um pouquinho de paciência, talvez, né? Coisa que eu não tenho muita. Você até consegue botar ele ali. Mas, enfim. É bem legal. É um efeito bem legal do raios. Eu acho ele um pouco caro. Eu paguei algo em torno de 20 dólares. 22 dólares. Vai estar o valor aí. Deu algo perto dos 70 reais. Eu achei muito barato. Pelo que ele é mais um original, se eu não me engano. É alguns... Consegui chegar 80. Alguns dólares 80. Não sei. Nem acho mais. Um lugar para comprar, procurei. Nas lojas aqui não achei. Mas ele é bem legalzinho até. E tinha uns outros que o pessoal estava vendendo 80, 90. Pronto. Entrega aí. Bem interessante. Tem mais frete. Tem um presente em alguma coisinha. Né? Então, os outros efeitos novos. Tem aí. Mas é um efeito bem legal. Vale a pena comprar, né? Se não tem muita pressa. Levou alguns dias para chegar para o correio. Estava com greve. Mas foi algo em torno de 30 dias. 32 dias. Para chegar. Não demorou muito assim também, não. Vamos ver se ele encaixa legal para algum toy. Né? Se esses da mão aqui encaixam legal. Eu não tenho uma mão... Para o meu electro. Ele é bem... Danadinho, gente. De colocar isso aqui, ó. Tá? Toma cuidado. Ele nem está indo. Era para fazer isso aqui. Deixa eu tirar a mão do eléctro para ver aqui. Talvez assim, ó. Assim eu ainda consigo grudar ele ali. Mas ele é... Não é assim algo muito fácil de se fazer, não. E também não é muito prático, não, galera. Não curti muito. A mais ele fica até um efeito de raio interessante. Deixa eu colocar outro aqui. Pera aí. Na outra mão. Deixa eu pegar esse outro aqui. Não sei se ele não foi feito para Legends, né? Então, talvez ele... Seja um pouco dificultoso de se colocar. Opa. Vamos botar esse outro aqui, ó. Ele encaixa ali bem direitinho. Mas se eu tirar a mão, ele encaixa. Até. Ok. Aí a gente pode pegar... Brincadeirinha aqui, ó. Bota ele aqui atrás do outro. Tipo, né? Fazer aí a brincadeira do eletro. Com... Raios. Tch, 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 tch. Opa. Aí a gente pode fazer, né? Uma brincadeirinha do eletro. Com raios, né? Dá para usar na tempestade. Dá para usar no Thor. Vários personagens conseguem usar em... Star Wars também. Os Jedi. Aí a gente consegue. Então a gente consegue usar em vários lugares. É... Um efeito legal. Gostei do produto. Não é ruim. É um produto bom. Eu só não gostei que ele é muito afiado. Para colocar nos braços aqui é mais difícil. Porém, ele é bem interessante, né? Para a gente usar para as suas fotinhos. Ou para deixar a decoração aí. Em algum lugar. Beleza, galera? Espero que tenham curtido mais esse review aqui no canal. Te inscreve aí. Dá um like. E compartilha com a galera. Beleza? Valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.